Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro Hora. Eu sou daqueles que acham que o mercado não é perfeito, mas ele se regula sim. Segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, os fretes caíram em muitas regiões do Brasil. É fato sabido, muito noticiado, que os produtores estão vendendo parcimoniosamente a sua safra de milho e soja, ou seja, estão precisando de menos caminhões, menos carretas para o frete. Segundo o levantamento da CONAB, o frete ficou mais barato em Goiás, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e só subiu em Minas Gerais. E não foi por causa da soja, nem do milho, mas de outros produtos, como açúcar e por aí vai. Então o mercado, ele, oferta e procura, ele consegue se regular. Nesse caso, regulando para o lado do bem, baixando o preço do frete. Até o próximo boletim.